Fala mais bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre as entrevistas que o Miyazaki veio dando O homem aparece igual o ano bissexto, de vez em quando aparece para dar uma entrevista, comentar um pouquinho as suas ideias E aqui ele comentou um pouco mais sobre o gênero Souls-like no geral, sobre o surgimento desse gênero E também ele comentou novamente sobre a dificuldade e até a questão de acessibilidade nos seus jogos Para as pessoas com deficiências, por exemplo, ele comentou um pouquinho sobre isso Que é uma discussão que vai e volta o tempo todo, eu já estou até cansado dela Mas eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui, lembrando que a Shadow of the Dead 3, a DLC de Eldering Ela está em pré-venda e na nuvem ela está com desconto para vocês que jogam pela Steam Ela é ativável na Steam, então clica aí na descrição e também clica aí na descrição para você participar e concorrer do Play 5 Então, dê seu like, se inscreve no canal e vambora para o vídeo Bem, começando aqui, vamos falar sobre o Miyazaki comentando sobre o termo Souls-like Que é um subgênero que hoje em dia a gente tem diversos e ou diversos jogos É muita coisa, é muito joguinho nesse gênero E o Miyazaki fala que certamente ele não criou o termo Souls-like E ele nem sequer imaginava que existiria uma espécie de novo gênero, um novo subgênero para a indústria E então, desde quando surgiu isso, ele ficou muito surpreso Ele se sentiu honrado por causa disso, mas também ficaram bem apreensivos Pensou, será que isso realmente está certo? É isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que é isso que a gente quer ser conhecido por ter criado esse gênero? E acabou que não tem como, hoje a gente lembra From Software e a gente lembra o gênero Souls-like E ele fala que o termo Souls-like com certeza é algo muito vago e há muitas maneiras de serem interpretadas E ele acha que nenhum deles está errado E cara, isso aqui é algo bem interessante que ele comenta Porque a gente vira e mexe e entra em discussões Tipo, Hollow Knight é um Souls-like Ou, eu já vi até discussões falando que Mio não seria um Souls-like E a gente fica nessa assim O que é, qual é a tênue do Souls-like Quais elementos precisa para ser um Souls-like E o fato é que nem o Miyazaki liga muito para isso Ele fala que pode ser interpretada de várias formas Se está no seu coração, pode ser um Souls-like para você Mas, né, eu gosto de classificar às vezes com um ou com dois pelo menos, né Ou mais elementos ali Que a gente tem que talvez a gente possa chamar de Souls-like Ou com elementos de Souls-like Mas realmente é uma discussão interessante E é difícil traçar aquela linha ali do que não é o que é, né Mas, enfim, ele fala que acha que nenhum deles está errado Então, tipo, está de boa para o Miyazaki, né Ele fala que há muitos jogos fantásticos por aí E que não gostaria de ver isso como uma espécie de pressão, né Ele não gosta de se sentir pressionado Porque os outros estúdios estão fazendo, né Como ficar olhando jogos próximos que serão gigantes Ou até próximos Souls-like agora Que meio que tem estúdios que viraram competidores Embora eles ainda são uma maestrina nos Souls-likes Né, eu acho que é loucura, por exemplo Pessoas falaram que Lies of Pi é melhor que Dark Souls, por exemplo Nem Dark Souls 2, eu não acho Eu acho muito bom Lies of Pi Mas ainda assim, né A FromSoft ainda é primorosa no quesito Souls-like para mim Mas o Lies of Pi chega muito perto para mim É um excelente Souls-like Mas eu ainda acho que quem faz isso muito com primor é a FromSoft Eu acho que, eu até menciono aqui A única empresa que para mim chega bem perto E dependendo do seu gosto ela pode superar ali os Souls e Nioh, tá Eu não acho que supera pelo meu gosto Mas eu conheço muita gente que para eles superam E o Nioh realmente é um jogaço E ele é um excelente, assim, em quesito de qualidade técnica, né Em questão de combate, em questão de desenvolver o jogo mesmo Ele é um Souls-like primoroso para mim É o que mais chegou perto Ou até para alguns supera o Souls Mas, né Para mim ainda eles são muito primorosos nesse gênero de jogos, né Mas ele fala que quer simplesmente continuar fazendo jogos que eles gostam da maneira deles Isso é muito legal, né Que simplesmente é fazer aquilo que você gosta E não aquilo que você se sente pressionado, né E ele até fala um pouco disso, né Que se você só entra para fazer jogo já pensando em algo bem sucedido É quando o jogo começa a ter menos sucesso Então ele basicamente tem essa ideia de que, cara A gente faz o que a gente quer A galera está gostando Isso ajuda a gente a criar próximos jogos E a gente continua fazendo o que a gente quer Então, assim Eu até falo sobre o gênero Souls-like Que pode ser que em alguns momentos a gente vai ter coisas bem fora do gênero Souls-like Porque, cara O Miyazaki vai falar Eu quero fazer isso Vamos fazer isso O armor de core foi um pouquinho fora da curva Mas eu acredito que a gente possa ter IP novas fora desse gênero no futuro, né Porque o Miyazaki é assim O Miyazaki ele quer fazer o que ele gosta Ele gosta de fazer jogos Souls-like Que ele vai continuar fazendo Mas, basicamente, ele falou um pouco sobre isso Sobre essa popularização do gênero Souls-like E é uma visão bem interessante do autor aí nesse quesito Mas vamos para aquele tema maravilhoso, né Adoro discutir esse tema Mentira, não aguento mais A gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade nos jogos Souls aí Porque, novamente, o entrevistador quis entrar nesse assunto A galera gosta, né A galera gosta É só você entrar nesse assunto Solta lá o negócio e deixa a galera discutir É maravilhoso Ele fala que a dificuldade é mais que um meio para um fim Então, a dificuldade é como se fosse, basicamente, aquela forma de superação Que o Miyazaki cansa de falar, né Ele fala que a noção de desafio é algo exclusivo nos jogos para ele Por exemplo, ele fala que os elementos de dificuldade Esse sentimento de dever cumprido, né De alívio, talvez, de dever cumprido Quando você passa, supera uma dificuldade Simplesmente tem como valor nessa experiência Ele fala como jogador, né Como uma pessoa que joga jogos Da visão dele E como pessoa Isso é algo que não é muito fácil de replicar Na nossa vida Ou até ali nas mídias, né Então, ele fala que, por exemplo Filmes, é bem difícil, né Você parar para pensar Replicar esse sentimento de satisfação Depois de passar por algo difícil É algo muito mais difícil Tem como, tem maneiras Mas no jogo é onde você está ativamente fazendo E as suas ações ali, né A sua habilidade Que vai ser o resultado daquilo Então, né Ele sente Ele gosta de fazer isso Porque é algo exclusivo Quase exclusivo de jogos Esse sentimento de realização Depois de você passar por um obstáculo, né Então, ele acha que É aí que vem o valor Dos jogos Nesse quesito, né E Esse termo de risco E recompensa Essa sensação de realização Você sente isso Com o ato de jogar videogames Isso é exclusivo E ele acha que isso é muito poderoso Então, é por isso Que é esse estilo Que eles abordam É essa forma de gameplay Que eles abordam E ele frisa novamente, né O ponto crucial Da dificuldade dos Souls É que se você é incapaz De realizar algo Se você é incapaz De alcançar Essa sensação de realização Então, não tem sentido Então, ele fala É por isso Que é importante Distinguir Que essas dificuldades Elas precisam ser superáveis Né Então, assim Eles fazem isso Com crescimento Eles criam algo Pra ser superado E pra também Não ser algo Extremamente impossível Que só alguns Vão conseguir superar E se você tiver Um pouco de insistência Cara Basicamente todo mundo Que tiver um pouco de paciência Termina um Dark Souls E se acostuma Até rapidamente Com os desafios do jogo Entretanto Existe sempre aquela questão Da acessibilidade Pra pessoas com dificuldades motoras Por exemplo E tal, né E o Miyazaki Falou sobre isso também Falou que Isso é algo ainda, né Que ele não se opõe, né E ele vai continuar Analisar e ver O que pode fazer Com esses recursos Nos próximos títulos Assim, eu acho que é interessante Até pessoas que tem Por exemplo Problema de visão e tal Você tem que tentar Deixar essas pessoas Jogar da mesma forma Ali Da forma Mais otimizada possível Pra deficiência delas Pra que elas consigam também Ter o mesmo nível De dificuldade Das outras pessoas E ter essa sensação De realização Né É o que eu falo Acessibilidade Não é um botão De modo easy Acessibilidade São funções Que vão auxiliar As pessoas Conseguirem jogar No mesmo nível De dificuldade Que o jogo Se propõe Né Você pegar E colocar um jogo No modo easy Não é acessibilidade O que adianta Você ter um modo easy No jogo Se a pessoa não consegue Porque tem problemas De visões Entender o que tá mostrando No menu Pra ela do jogo Nada disso adianta Então acessibilidade É algo que tem que ser Mais pensado Mais dentro da proposta Do jogo E de se manter Dentro dessa proposta É um desafio interessante Ver o que eles podem preparar Mas é legal ver Que o próprio Miyazaki Está já pensando nisso Está olhando por isso, né Não é algo aí que está alheio Que ele não tem nem noção ainda O Miyazaki também comentou Um pouquinho do quesito Desafio dos jogos Que ele acha muito legal As coisas que a comunidade descobre Né Seja métodos de speedrun Pra poder quebrar o jogo Seja a galera que joga Em controles alternativos Tipo utilizando bananas Ou tapetes de dança Ele falou que adora Ver esse tipo de coisa A forma criativa Que a comunidade utiliza Que eles nem pensavam De passar por algumas situações E ele comentou também Sobre o fato da história De como ele gosta De deixar a história Como um pincel Pra ser pintado, né Ele dá algumas informações E fica muita coisa A base ali Do jogador Simplesmente pra poder Descobrir um pouco mais Sobre a história, né Mas basicamente Foi isso que ele falou Sobre o quesito Modo de dificuldade E é aquilo, né É a visão dele É a ideia dele Pro produto Pro jogo dele, né E eu não sei Por que a galera Sempre tenta ainda Querer modificar isso Sendo que o próprio diretor Já falou incansáveis vezes Qual é a ideia Por trás Da dificuldade padrão, né Do jogo ali De ser apenas um único Uma única dificuldade E não ter o modo easy É simplesmente a forma De visão dele De criar esse jogo E da sensação Que ele quer passar É isso É assim que ele quer fazer Assim como alguns jogos Gostam de passar emoção Na história Ele gosta de passar Esse sentimento De realização Quando você passa De um desafio, né Mas então aí É mais uma vez, né Mais uma Acho que é a quinta vez Que o Miyazaki já fala sobre isso Mostrando a opinião dele Sobre o porquê Dos jogos dele serem assim E que não vão deixar de ser assim Toda entrevista que eu vejo Ele continua falando É isso que eu vou fazer E acabou, meus amigos Vocês podem chorar O que vocês quiserem É assim que vai continuar sendo Então basicamente É isso aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima aí Tchau, tchau 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 Tchau